E aí galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão. E esse programa vai ser dedicado a todos vocês que são amantes da motovelocidade. Mais especificamente, o MotoGP, uma categoria especial que são protótipos, né? Que a gente não vê na rua, como uma superbike, coisa assim. Uma moto diferenciada e aonde se encontram os principais pilotos que são, vamos dizer assim, ídolos de todos nós, né? Lá, Valentino Rossi, Cori, Pedrosa, tem inúmeros pilotos ali que foram se destacando no esporte de duas rodas e que hoje todo mundo tem essas pessoas como ídolos. E o meu ídolo, eu não vou negar pra vocês, acho que de muitos também, é o Valentino Rossi. Eu estive presente numa etapa do MotoGP, no Circuito de Aragon. O pessoal foi muito joia. E ali, você vai aprendendo aos poucos, né? Como que os mecânicos cuidam das motos desses pilotos, como que é a estrutura de cada equipe, como que funciona a preparação de cada um dos pilotos antes de entrar numa corrida e os seus procedimentos, suas técnicas que são aplicadas na pista, que é muito importante. E eu tento trazer um pouco o que eu aprendo lá pras pistas aqui no Brasil. Então, toda vez que eu entro na pista, eu lembro do Fera. Olha lá, Valentino Rossi, como ele entra nas curvas deitado e coisa assim. Eu tento fazer igual. Tem uma série de fotos que vocês, com certeza, vão se identificar. Vão ver cada coisa impressionante, aqueles caminhões gigantescos. Você vai ver Ducati, você vai ver aqueles caminhões da Prilha e da Yamaha. Coisas de outro mundo, mas a gente percebe também que existe uma força por trás dos seus patrocinadores, de um esporte que, desde pequeno, é levado muito a sério por todos esses países, né? Principalmente Espanha e Itália, que é o berço do motociclismo. A gente percebe que o pessoalzinho, desde pequenininho, ali com a sua motinha, vai acelerando, cinquentinha, 125, 250, logo, logo estão ali se destacando. Uma figura que eu tive a oportunidade de estar mais perto foi o Dani Pedrosa. Nossa, um menininho pequenininho, você fala, nossa, como que pode acelerar tanto um cara daquele? Aí você percebe toda a dedicação que houve durante uma vida inteira. E acelerando que nem gente grande, né? Pra gente que gosta da motovolocidade em si, presenciar a dedicação desses esportistas, que nos traz cada vez mais força pra continuar. E é bom eu estar participando desses eventos pra ver o quanto os campeonatos brasileiros estão evoluindo. Superbike Series, que é o campeonato que participa aqui no Brasil, o que já evoluiu nesses dois últimos anos. Eu falo pra vocês, preciso tirar o chapéu, se é assim que se diz, pro nosso amigo Bruno Corano. Esse campeonato Superbike Series tá fazendo toda a diferença. Pessoal, o cachorrão que era aquele filhotinho agora tá cada vez crescendo mais. Graças a vocês também que assistem nossos programas e, principalmente, lotam as arquibancadas. Na última corrida, eu tive a impressão que tinha mais de 20 mil pessoas lá. Isso foi muito legal. E sabe o que é o mais importante? Isso vai trazendo muito conhecimento pra vocês a respeito da motovelocidade. Aonde realmente se deve acelerar. Trazendo consciência de que a moto tem que ser acelerada em determinados lugares. E o lugar mais adequado pra isso é o circuito. Eu queria pedir a todos vocês que vão mandando suas perguntas pra gente. Vão acessando as nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Pessoal, sempre vai ter novidade ali. Cada semana que passa a gente tá pensando numa coisa muito legal pra levar pra vocês aí. Conto com vocês e sempre torcendo pro cachorrão, hein? Vai! 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 E aí